Música Está começando mais um Antenados na geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre louvando e agradecendo a Deus por você existir Que Deus te abençoe muitíssimo no dia de hoje Já deixo pra você aqui o versículo do dia Você que está aí já iniciando comigo o Antenados Recebe aí Salmos 37 verso 5 Ponha a sua vida nas mãos do Senhor Confie nele e ele o ajudará Fica aí a palavra de Deus pra sua vida já No início do programa de hoje vamos falar sobre soberania de Deus Será que, como é que funciona a soberania de Deus? Deus tem controle de tudo? Deus joga dados como desastem? Como é que Deus faz? Ele jogou o mundo e deixou a própria sorte? Ou ele controla cada situação, cada circunstância? Vamos falar um pouquinho sobre isso Pra participar comigo e me ajudar aqui no debate de hoje Convido ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus do Ministério Águas Purificadoras em Paciência Silas Cavalcante Cante, bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado Pablo, sempre bom poder estar aqui junto com nossos amigos pastores Tema bem complexo, soberania de Deus Onde o homem tem responsabilidade, o homem não tem responsabilidade nenhuma Como é que é? Então eu acredito que vai ser um debate quente aí Pra participar também ele que é pastor bacharel em teologia Gestor público É professor de teologia, ética e ciências políticas Marcos Zé Benézer Bem-vindo Antenados Obrigado Pablo, é um prazer estar aqui mais uma vez A gente está debatendo um tema que não é muito confortável pra quem vai ouvir Mas é primordial que cada ouvinte aprenda esse princípio, o atributo de Deus Que é a sua soberania Pra participar também ele que é pastor na Igreja Assembleia de Deus do Lote 15 Bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista de Duque de Caxias E Faculdade de Teologia Roque Manfate, é isso? Pronto Monitor de disciplinas teológicas Primeiro vice-presidente da Conameda Conami Conami Da Segunda Assembleia de Deus do Rio de Janeiro em Belfort Rocha Nélio Camarline Bem-vindo Antenados na Geral Nélio Saúdo a todos com aquela paz maravilhosa do Nosso Senhor E pra nós é sempre uma alegria Poder falar de temas como esse Da soberania de Deus Algo extraordinário Que vai falar um pouquinho do que Deus É na sua essência E é claro que, como você disse É uma pincelada É um arranhãozinho Dessa grandeza de tema Que eu tô tendo aí o privilégio de participar Muito bem Vamos lá então pra abordagem do dia de hoje Sempre dizemos que Deus é soberano em sua vontade Em seu agir Porém Entender a soberania de Deus Coloca em xeque A nossa concepção de livre-arbítrio E de que podemos ter controle Sobre nossas decisões e ações Quando ouvimos o discurso cristão De que devemos entregar o controle Da nossa vida para o Senhor Significa que damos o total controle A soberania do Pai Então no Antenados de hoje Vamos tentar aqui entender um pouquinho Sobre a soberania de Deus Pastores Como podemos explicar biblicamente A soberania de Deus Como é que a gente pode explicar Teologicamente, biblicamente A soberania de Deus Começa aí, Marcos Vou jogar essa bomba pra você aqui Bom, como nós falamos anteriormente A soberania é um atributo de Deus É um princípio de Deus Deus é soberano Falar de soberania é falar De uma pessoa que não precisa Buscar conselho em ninguém Não precisa ouvir a opinião de ninguém É Ele quem decide Ele quem sabe todas as coisas Deus é soberano na sua criação Deus manifesta a sua soberania Através da sua graça Pra nós aqui É você entender que Nada foge do controle de Deus Das mãos das mãos de Deus Falar de soberania de Deus É lembrar daquele Daquele momento que Davi passa Quando ele peca O Senhor perdoa o seu pecado E diz assim O teu pecado está perdoado Mas o teu filho eu vou levar E Davi ele começa a orar A jejuar A buscar a Deus E quando a criança morre Ele se levanta Muda as suas atitudes Ele dá uma resposta sensacional Quando os seus criados perguntam Olha, por que você estava tão desesperado Enquanto a criança estava doente Ela morre Você se levanta E vai seguir a vida Ele está dizendo ali Deus é soberano Agora não adianta eu fazer mais nada Porque eu vou até ela Mas ela não virá até a mim Eu vou seguir a vida É entender que Deus rege O controle da nossa vida Quando nós entregamos a nossa vida Na mão de Deus Que é permitir Ser regido e dirigido Pelos princípios da palavra de Deus Você tem um descanso em Deus Que aquilo que aconteceu na sua vida Foi o que prevaleceu da vontade de Deus Não que você vá se eximir das suas responsabilidades Você tem responsabilidades sim Mas você entende que o controle Está nas mãos de Deus Nélio É isso aí Não tem como discordar Que acredito que todos nós aqui Temos o mesmo entendimento Do que Deus representa para nós E eu sempre comparo a soberania de Deus A um rei Que reina E governa Que a soberania é total A sua vontade Acima de tudo É indiscutível Isso independente Independente do Do que qualquer ser humano No seu mais alto nível Posto De atuação Possa Dizer Deus É independente De qualquer pensamento humano Eu posso criar Vários conceitos Sobre Deus Isso não muda em nada Do que Deus é Por isso que eu Eu digo Que a soberania de Deus É o mais alto Posto Que qualquer ser Tanto humano Quanto divino Possa Se intitular Então a soberania de Deus Ela está no ápice Não existe nada Acima de Deus E que a vontade de Deus Como nós sabemos É soberana Isso é independente Do que eu Do que eu Esteja passando Ou não Há pessoas que Nessa nova teologia Que as pessoas Impregnaram no evangelho Isso Certas horas Me preocupa um pouco Porque parece Que Deus Não é tão soberano Para eles Porque Deus Só vai ser considerado Um Deus soberano Se as coisas Que eles querem Acontecer Como eles querem Então independente De acontecer No sentido positivo Ou negativo Daquilo que eu quero Deus continua Sendo Deus Absoluto Soberano Como vários Hinos Seculares Tantos hinos Mais tradicionais Como alguns Hinos Mais novos Estão aí lutando Para não deixar Que essa visão De Deus Ela caia Em prol Desses Pseudos Inventores De teologias E de heresias Que eu acredito Que Essa deve ser A proposta Do nosso Da nossa conversa Aqui Fazer com que Chegue até Os nossos Telespectadores A visão Do que Deus É na sua Essência Sem fugir Para um lado Nem fugir Para o outro Seguir aquela linha Que a palavra De Deus É que é a nossa base E ela que nos Direciona Para esse Deus Como nós Entendemos É A grande Questão É Essa soberania De Deus Ela é uma soberania Totalitária A ponto de um homem Não interferir em nada O homem não tem Nenhuma responsabilidade Existem algumas Doutrinas Algumas Teologias Que fala sobre A predestinação O hipercalvinismo Que coloca que Deus Na sua soberania Predestinou uns A salvação E predestinou outros A perdição Escolheu Existem vários textos Na Bíblia Que realmente Dão embasamento A esse aspecto Mas como existem Vários outros textos Na Bíblia E até muito mais Que questionam Esse aspecto Existem duas Vertentes teológicas O deísmo E o teísmo Onde o deísmo Deus lança o homem A própria sorte Larga o homem E o homem Que tem que se resolver Ou seja Não interfere em nada Na vida do homem E o teísmo Onde Deus Ele age Ele corrige o percurso Eu acredito Num Deus Que corrige o percurso Eu acredito Na soberania de Deus Mas até que ponto A minha ação A minha responsabilidade Contradiz O princípio Da soberania de Deus Aí vem a questão Do livre-arbítrio Alguns dizem Que não existe Livre-arbítrio Alguns dizem Que o homem É incapaz De escolher Aí vem a questão Da depravação total Que o homem É depravado Integralmente E é incapaz De fazer coisas boas Ou escolher Até mesmo A Cristo Porque ele não tem Essa concepção Dentro da sua própria natureza É um ato De Deus Então eu acredito De um Deus soberano Mas não De um Deus tirano A tirania Não te dá a opção De você ter a sua vertente De você ter Ali a sua A sua opção Digamos assim Então É Não Eu não quero entrar Num aspecto De arminianismo Calvinismo Mas eu entendo que Em determinados momentos Quando foi necessário Deus usou A sua soberania De forma íntegra Ele Olha por exemplo Ele mandava Moisés Ir até A faraó E a Bíblia diz Que o próprio Deus Ia lá e endurecia O coração de faraó E ele fala Moisés Vai lá e manda A faraó Libertar E o próprio Deus Ia lá e endurecia Mas Deus tinha um propósito Ele queria se gloriar Em faraó E você vê Outro texto aqui É um texto que eu gosto muito De Jeremias capítulo 18 Ali Ele manda Jeremias Descer a casa do oleiro Para quem não sabe Olaria é a fábrica De vasos De tijolos E ele diz assim Para que Jeremias Observasse Deus trabalhava didaticamente Com Jeremias Sempre mandava Jeremias Olhar alguns aspectos Porque queria ensinar E sempre fazer um contraponto Contra a rebeldia de Israel Naquele momento Onde os babilônicos Já estavam a ponto De invadir Judá Jerusalém E levar cativo E aqui ele diz assim Como o vaso que ele fazia De barro Se estragou na mão do oleiro Tornou a fazer dele Outro vaso Conforme pareceu Bem aos seus olhos fazer E aí diz assim Então veio a minha Palavra do Senhor Dizendo Não poderei eu fazer De vós como fez Este oleiro Ó casa de Israel Diz o Senhor Este como barro Na mão do oleiro Assim sois vós Na minha mão Verdade Deus faz o que ele quer Deus interfere Da forma que ele quer Mas no próprio texto Seguinte Deus faz uma condição Ele cria um aspecto Condicional Ele diz que se ele falar A um homem Se ele falar Perdão A uma nação Para que se converta Do caminho E essa nação Não se converter Ele vai pesar a mão Mas se converter Ou seja Há uma ação do homem Nesse aspecto Você vê que No livro de Jeremias Em alguns momentos O próprio Deus Usando Jeremias Fala assim O que eu fiz com essa nação Para que eles Não me adorassem mais Por que eles se voltaram A Baal Por que eles abandonaram Os mananciais De água viva Para beber de água De cisternas rotas Por que esse povo Está fazendo isso comigo Ou seja Deus ali Questionando A ingratidão Daquele povo Mas aí Deus não é soberano Ele poderia obrigar Aquele povo A deixar de adorar Baal E adorar ele Claro que Deus Tem um propósito Então eu entendo Que Deus é soberano sim Eu entendo que O livre-arbítrio E a responsabilidade Do homem Não interfere Na soberania de Deus E Deus continua Sendo soberano Dentro dos seus aspectos Então nesse princípio A soberania de Deus Ela não é uma soberania Limitada Ela é total Deus é soberano E acabou Ele levanta Ele abate Ele dá a vida Ele tira a vida Ele faz o que ele quer Mas em determinado momento Ele deixa o homem Até didaticamente agir Para que ele possa ensinar É porque existe esse equívoco No pensamento Do homem Acho que porque O homem tem liberdade Deus não é soberano Na verdade Na soberania de Deus Ele consegue liberar o homem Para tomar decisões Na história E quando ele percebe Que essa decisão Está indo contra a sua vontade Ele lá na frente Vai trabalhando Controlando A soberania de Deus Não é um assunto fácil De interpretar Eu acho que a gente Tem que pensar na soberania Também no seguinte Não se entende Se aceita Não tem que compreender muito Como que funciona Essa soberania de Deus Porque os pensamentos de Deus São mais altos que os meus É como a trindade As pessoas querem aprender Didaticamente Acerca da trindade A trindade é revelada É uma ação espiritual Que é revelada a você Então muitos querem questionar Como que dois Como que três é um Um é três Então se você tentar entender isso A nós que somos limitados Somos finitos No aspecto humano Irmão Não tem como Você dá razão Você se dá razão Dá razão a Deus Tem que dizer amém A vontade de Deus Porque tem aquela mente religiosa Que as pessoas querem ser Trazer a soberania pra ela Ela acha que Como é um atributo de Deus Eu tenho que também Ter esse atributo Elas oram E acham que Deus Tem que responder A oração dela Ela na verdade Se torna soberana Em relação a Deus Já viu gente assim Exatamente Porque fé é isso Aceitar Deus como ele é A fé é exatamente É fidelidade E a sua vontade disso é fé A fé é fidelidade Aceitar Deus como ele é Só que há um antagonismo Na interpretação de fé Que o cara acha que fé O cara tem o Aquele Como é que é o nome Daquele do papai O Aquela O espinafre do papai Que o cara tem fé E o cara sai expulsando E curando E movimentando É porque infelizmente Abriu-se muitos leques E é claro que os perturbadores Da igreja Isso é Desde Das epístolas Que os apóstolos Já combatem Os perturbadores Da fé Aqueles que vinham Com outras propostas De outras doutrinas Que acabavam Causando uma inquietação No seio da igreja Que ora era o judaísmo O gnosticismo E outras coisas mais Isso é claro que vem evoluindo Porque vai crescendo O número De cristãos Outras nações Vão aceitando A doutrina cristã E cada E cada nação Tem a sua Religião pagã Isso vai Criando o que? Um sincretismo religioso Que vai culminar Em algumas Interpretações Quer dizer Eu aceito A fé cristã A partir do momento Que ela aceita A minha ideologia Aí ali começa Aí No nosso Do nosso Fazendo parte Do final do século 20 Para o século 21 Impregnou Na sociedade cristã O positivismo Que é chamado De fé Que na verdade Nada tem a ver Com fé É aquele velho Aquela Aquela Palavra chavão Não velho Mas aquela palavra chavão Põe Deus no canto Da parede Eu acho que isso daí É não acreditar Que Deus é soberano Isso aí é um despagão É um despagão E nem acredito Que seja fé Isso é Isso é um Impulsionamento Que vai fazer Com que a pessoa Reaja Diante de uma situação Que ela está passando Essa reação Gera dentro dela Uma energia Humana Que pode até Dar resultados Que não tem Nada a ver Com Deus Nem com fé Porque como diz Isaías Crer Também é esperar Então se eu Crer em Deus Eu aceito A sua vontade Não entrar no caminho De nítese Que diz Que vão matar Deus Porque se eu posso Ter o resultado Agora Por que que eu tenho Que estar esperando Uma pessoa Decidir por mim Se eu posso Decidir o que Eu sei Se isso é bom Ou ruim Para mim Então parte Por esse caminho E chega agora No ápice Estamos aí Quando se fala Muito em arrebatamento Estamos falando Hoje mais Sobre a volta de Cristo Nos aspectos Mais escatológicos E a gente Depara com essas Anomalias Infelizmente Pregada Por evangélicos Muito bem Esse bloco Foi para a conta Vamos para um break Um rápido intervalo Você que está aí Gostando Não sai não Que Antenados Volta Já Já Estamos de volta Segundo bloco Do Antenados na Geral Com muita alegria Em receber você Lembrando Que você é E será sempre O patrimônio Da Boas Novas Então participa comigo aí O telefone Vai passar debaixo Da sua telinha Manda para mim Uma mensagem De texto Uma pergunta Sugere um tema Envia vídeos Para a gente Passar aqui E debater Responder Visita a nossa página No Facebook Instagram Canal que temos No Youtube Quem sabe Tem um amigo seu Que não tem Essa é Essa é a nossa mensagem Que é criador Olha aí Entrega a sua vida Quanto mais Quanto mais Como é que eu posso dizer Quanto mais longe Você quer chegar Não depende só de Deus Também depende de você Se você Eu quero fazer um concurso Será que é da vontade De Deus Eu fazer um concurso Será que você está Estudando para passar Nessa prova Porque Deus Ele é soberano E se na sua soberania E se na sua presciência Ele vê Observa Que aquele que não serve A Deus Está preparado Mas o que serve A Deus Não se prepara Quem vai entrar É quem está preparado A soberania de Deus Ela Ela Se assemelha muito Com a justiça Por Deus ser soberano Ele é justo Interessante É o controle de Deus Que às vezes também Tem essa interpretação Que a pessoa pensa Que porque Deus Está no controle Ela fica parada A esperança dela É uma esperança de esperar Só que a esperança Do evangelho Não é uma esperança de esperar É a esperança de esperançar De agir De ir Porque essa é a fidelidade Que Deus quer de nós Não é Porque eu vejo Pessoas orando Estão esperando De eu responder Estão esperando Deus agir Não é essa esperança não É ação É fidelidade É caminho É obediência Quando você entrega A tua vida No controle de Deus Você começa A obedecer a Deus Você começa A submeter a palavra Andar segundo o evangelho Segundo uma consciência Do evangelho Aí você entrega O controle da tua vida A Deus Seus instintos Suas vontades Seus desejos Seus impulsos Já não governam mais A sua vida É o Espírito Santo Que governa E guia o teu espaço Aí você está entregando O controle Nas mãos de Deus E ficar quieto Não significa Que você não vai fazer nada Quando a Bíblia diz Aquietaio de saber De ser o Deus Uma coisa é você ficar quieto Outra coisa é você não fazer nada Nós Às vezes nós temos Usamos um jargão Para não dizer que desistimos A gente fala assim Eu entreguei na mão de Deus Conversa Ele desistiu Ele cansou de fazer por ele mesmo E ele desistiu Para não dizer que desistiu Ele fala Eu entreguei na mão de Deus A questão A soberania de Deus Você falou sobre alguns aspectos De entregar De aguardar Envolve também a questão do tempo Deus ele é atemporal Deus ele vive no Cairós E aí Entra Eclesiastes Que diz que há tempo Para todas as coisas Tempo de nascer Tempo de morrer Tempo de plantar Tempo de colher Tempo de amar Tempo de odiar E algumas pessoas Dentro desse aspecto Que o pastor Marcos falou De entregar para Deus 100% E esperar o tempo de Deus Às vezes usa-se de forma errada Claro que existe O tempo de Deus Claro que a gente tem que Tentar interpretar A forma que Deus quer Agir na nossa vida A gente tem muita dificuldade Com relação a isso Tem muitas pessoas Que tem dificuldade De saber Quando que é para ir E quando que é para esperar Por exemplo Moisés chegou diante Do Mar Vermelho Ele achava que era Tempo de orar E ele começou a orar Ele começou a aclamar E aí Deus falou assim Moisés Por que aclamas a mim? Diga ao povo que marcha Então ele não entendeu Que o momento ali Não era de orar Era tempo de marchar Era tempo de caminhar A soberania de Deus Estava sobre ele Deus já tinha Autorgado a ele Autoridade Deus já tinha dado a ele Todas as condições Para ele fazer a missão Que Deus deu para ele E nós às vezes Somos assim Nós deixamos Claro Somos totalmente Dependentes de Deus Mas Deus nos reveste De alguns princípios De decisão De autoridade Para que nós possamos Também nos direcionar Naquilo que Deus quer Então existe muitas pessoas Que Deus quer agir Na vida dela O tempo já chegou Mas ela não sabe Interpretar isso A soberania de Deus Já deu a ela O tempo necessário Para isso Existe uma música Muito antiga Dos anos 70 Do Geraldo Vandré Que era uma música De protesto Virou uma música De protesto Chamado Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Então tem muito crente Esperando a hora Só que a hora Já foi dada E aí está esperando Agir Tudo bem Deus Ele já agiu Ele já liberou Para nós E aí cabe a pessoa Entender Que ela Eu acredito No livre-arbítrio Sei que tem um monte Que vai falar lá Vai bater Vai dizer Ah livre-arbítrio Deus é soberano Eu não acredito Num Deus Que ele Então 100% do que acontece No mundo Claro que existe A permissividade de Deus A permissão de Deus Permissividade não A permissão de Deus A vontade permissiva Vontade absoluta Até mesmo Os ateus Eles ficam questionando Quando morre uma criança Quando tem um desastre Quando tem uma causa Que acontece Por exemplo No Brasil Crianças morrendo de fome Eles perguntam Cadê Deus? Deus não é soberano? Por que ele não acaba com a fome? Deus não é soberano? Por que ele não acaba com a violência No Rio de Janeiro? Só que a Bíblia diz Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados O homem tem sim responsabilidade Essa vertente de colocar Integralmente em Deus Toda a ação E colocar Deus Como até autor do pecado E o homem Ele se sente culpado Mas é Deus que age em tudo Como se Deus tivesse um videogame Fazendo Controlando tudo E aí colocando tudo Depois na culpa do homem Ou seja Eu morro pelos meus pecados Mas quem é autor do pecado É Deus É quando a pessoa Bota muita culpa em Deus É porque está Negligenciando a responsabilidade dela Por exemplo Nesse caso da fome Por que Deus não suprime A necessidade dos próprios? Ele não é soberano? Mas na verdade Na sua lei Ele diz Que o pão é nosso De cada dia Se o cara não está O cara está com fome Não é porque Deus Tem culpa nisso Não é porque você Não está partindo o seu pão Tem alguém acumulando demais Quando na verdade É para partir É para dividir É para repartir o pão A mesma coisa que a questão Da depravação total O homem é totalmente depravado Os índios Eles têm consciência De meio ambiente Os índios Eles protegem o meio ambiente E quem deu essa consciência Para eles? Quem se não fizeram Fizeram faculdade de meio ambiente Eles fizeram curso? Não Eu não acredito Que o homem Ele vive dentro De uma depravação total Primeiro que o homem Ele é imagem Ou seja Estereótipo de Deus E semelhança Caráter Todo homem ao nascer Ele nasce com um princípio De consciência Ele nasce com um princípio De se poder fazer o bem Ou o mal Existe dentro dele Então tem pessoas Que elas são capazes Mesmo que ninguém ensine a ela A ser educada A cuidar da natureza Como os índios são O índio não mata um animal Por matar Não mata por prazer E quem ensinou? Como outras raças Outras etnias Eles tinham princípios Astecas Os incas Que eram Civilizações evoluídas Que tinham princípios Que ninguém ensinou Então eu acredito Que o homem nasce Com uma essência de Deus Dentro dele Ele não é uma depravação total O homem tem sim A capacidade de escolher Entre o bem e o mal E como é que funciona No plano da salvação? Vamos pegar aqui No plano da salvação Textos como Deus está Responsável pela salvação Do homem O homem se salva Tem texto como Efésios Efésios 2 Que diz que A salvação é pela graça Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não por obras Para que ninguém se glorie Você vai ver Jesus falando Vinde a mim Não foi vós Que escolheste a mim Mas eu vos escolhi a vós E como é que a gente Começa a entender O plano da salvação A soberania de Deus Entra na salvação É o Espírito Que convence Como é que o homem O homem se salva Ou é Deus Que salva o homem Então eu creio Exatamente como a Bíblia Nos fala Porque existe alguns versículos Dependendo da linha Teológica Que a pessoa Segue É claro Que ela vai puxar Aqueles textos bíblicos Para o seu entendimento Nós somos Vocês são arministas Vocês partem De um princípio teológico Dentro desse entendimento Não Nós não somos arministas Nós somos Cremos na Bíblia Como ela É usada para nós Por exemplo A Bíblia diz assim A fé vem pelo ouvir E do ouvir Da palavra de Deus Eu creio Que existe Milhares de pessoas Que creem em Cristo Que ele é o único Senhor e Salvador Que existe Uma eternidade A ser encarada Céu Ou inferno Que existe O juízo de Deus Elas crê Porque Elas leem a Bíblia Elas ouvem A palavra de Deus Mas é uma decisão Dela Aí que entra o livre-arbítrio É a faculdade mental Que Deus Deu a cada ser humano De decidir O que ele quer Para si Naquele presente momento Agora Esse arbítrio Está corrompido Pelo pecado É uma pergunta Boa também A se fazer Será que o arbítrio Está corrompido Pelo pecado É só o Espírito Santo Que pode convencer ele Desse arrependimento Ou ele mesmo Pela sua própria consciência Sem Espírito Santo Sem Deus Só mesmo Com a voz Que ele ouve Ele consegue sozinho Se levantar Do túmulo E ressuscitar Claro que não Eu creio que A obra redentora De Cristo Ela começa A sala de entrada É o arrependimento Através Da obra Do Espírito Santo Sem o Espírito Santo Que entra a soberania De Deus Aí para salvar Sem o Espírito Santo É impossível Que alguém Chegue A Cristo Através da sua palavra Então O próprio agente Agente Transmissor Dessa palavra É o próprio Espírito Santo Nós dizemos Que a palavra de Deus Ela tem um são Que a A unção Que a própria palavra Diz que É a própria palavra E essa unção Nada mais é Do que o próprio Espírito Santo Na palavra Então se alguém Ouve a palavra Com certeza Ela tem a unção Do Espírito Santo Ele naquele momento Em alguns momentos Daquele episódio Ele vai decidir Se quer Ou não Quem aqui Já evangelizou Já fez apelos Para as pessoas Aceitarem a Cristo Assim de uma forma Bem mais pessoal Daquela Olho no olho Já ouviu Várias vezes A pessoa dizer Poxa Eu até quero Mas no momento Não E tu sente Que a pessoa Está tocada Até pré Decidida Mas ela pensa Numa situação Pecaminosa Que ela ainda Não quer largar É isso Que vai fazer Com que essa pessoa Atrase essa decisão Mas ela 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 é tocada Pelo Espírito Santo Chamada Para essa Maravilhosa Graça Através da obra Do Espírito Santo É impossível Uma pessoa Pelos seus próprios méritos Vim a Cristo Eu creio assim Que os méritos É o esforço Que a pessoa tem que fazer De direcionar Na Bíblia Nós encontramos Alguns exemplos De pessoas Que alcançaram A salvação em Cristo Saindo da sua casa Andando o caminho De um sábado Ou seja Vamos considerar aí É quilômetros Para chegar até Cristo Para ouvir Uma palavra Do Senhor Perdoa-te São teus pecados Então esse esforço Aí é humano Mas o O aspecto Da salvação É de Cristo Ela é totalmente Mérito Do Espírito Santo E Cristo Teve um pastor Que ele disse Uma frase interessante Sobre a soberania De Deus Em relação A salvação humana Ele disse Que é tipo Um portal Do lado de cá Está lá A placa Dizendo Vinde a mim Todas as vozes Estás cansados Aí o cara Tem que ir Tem que levantar Tem que ir à frente Mas diz que Quando ele atravessa O portão Ele olha para trás E diz Não escolheste voz a mim Mas eu escolhi a voz Porque é um tema difícil Na linguagem humana Quem vai sou eu Quem levanta sou eu Quem fala sou eu Até teve uma frase Que disseram Que um calvinista De pé É um arminiano E um arminiano De joelho É um calvinista Porque o cara Está de joelho E diz Seja feita a tua vontade Senhor Mas de pé Ele vai Se arrependa Corra Então assim Essa linguagem A gente está tentando entender Que é uma linguagem Que não cabe Para nós Por isso que a soberania Se aceita Não tem como você negar Seja feita a tua vontade Acabou Você tem que se submeter A circunstância A existência O que você pode fazer Com as tuas decisões Quem sabe mudar Alguns frutos Mas o mundo O universo O cosmos Quem controla o planeta A natureza Os céus e a terra Existe uma mão invisível No leme do barco do mundo Não tem como Não tem como a gente fugir Da questão De que Entra aquela questão Deus sabe Quem vai ser salvo Ou não Claro que Deus sabe Ele é soberano Eu é que não sei Então eu estava ouvindo Uma pregação Do reverendo Guilhermino Cunha Pregando na Sembraia de Deus De Madureira E ele estava pregando Num culto lá E ele disse o seguinte Na sua palavra Existe Os predestinados A salvação E nós precisamos Buscar esses predestinados Eles estão No crime De bar da ponte Na prostituição Nós temos que ir lá Buscá-los Porque eles já são Predestinados Só falta eu Buscá-los Então se Somarmos O entendimento Arminiano E calvinista É tudo a mesma coisa Se Deus sabe Quem vai ser salvo Eu não sei Então eu vou buscar Qualquer um Que atravessar o meu caminho Pode ser um predestinado Então Eu sou obrigado A evangelizar a todos Independente De quem quer que seja Então quando nós pregamos Quando nós falamos Da palavra A gente sempre fala Acreditando Que aquela pessoa ali Vai ser salva Pode não ser Pode ser que Deus Não queira que ela Seja salva Tem um versículo aqui Que depois eu gostei De ler esse versículo Fala exatamente disso Deus É que escolhe Quem ele quer Quem ele quer Que seja Filho da misericórdia E quem ele quer Que seja Filho da ira Isso está Lá Na soberania De Deus Isso não cabe A minha dimensão humana Na minha dimensão humana Cabe o que? Fazer o que ele mandou Se submeter A sua vontade Você disse naquela Anteriormente Falando da questão Da vontade Da vontade Se ela Anula A responsabilidade Eu creio assim Jesus disse Vós sereis Meus discípulos Se fizerdes O que eu vos mando Então ali Ele já falou o que? De vontade Vocês não tem mais vontade Daqui pra frente Eu vou guiar a vontade De vocês Eu era bem mais jovem Estava lendo uma revista De escola bíblica Dominical Que se não me engano Na época foi escrito Com um pastor Da igreja Batista Pastor Adriano E ele disse o seguinte A vontade de Deus É o que? Eu aceitar O que Deus quer pra mim Então eu vou fazer Meu concurso público Eu vou fazer A minha faculdade Eu vou Eu vou Eu vou criar Criar Diversos tipos De De atividade Que eu gostaria De exercer Comprar um carro novo Comprar uma casa nova Se aquilo der errado Eu tenho que ter a fé De acreditar Que não foi a vontade De Deus Eu não posso Ligar um rolo compressor E tentar passar Por cima da vontade De Deus De uma coisa Que eu estou vendo Se é que eu entreguei Toda a minha vontade Pra Deus Então na questão Da entrega Da vontade Pra Deus Se ela Anula a responsabilidade De Deus Acredito que não Continua Deus Sendo O responsável É como um condutor Ensinando um aluno Na autoescola Toda a responsabilidade Que aquele condutor Está tendo ali Ela é dividida O seu O seu instrutor Instrui E ele exercita As instruções Se der errado Prejudicar dele mesmo Eu comparo isso A Deus Deus me colocou Sentado no volante E fala assim Vai dirigindo a sua vida A partir desse princípio Aqui Se eu fizer Qualquer coisa Diferente Eu acabo Com as responsabilidades Mas isso não quer dizer Que eu Estou transferindo Responsabilidades Muito bem Esse bloco Também foi pra conta Vamos precisar Pra um rápido Break Você que está Anotando Crescendo E aprendendo Não sai não Que tem mais dois blocos Pela frente Antenados Volta já 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 Outra Estamos de volta sua família, pela sua vida, pela sua casa, pela sua saúde, que você possa ser próspero em tudo que você fizer e pleno, que plenitude é a promessa de Deus para a sua vida, plenitude não é perfeição, plenitude é satisfação com a vontade de Deus, é você ressignificar a vida com a ótica de Cristo, é você glorificar a Deus em tudo, na dor e na alegria, na terda e na bênção, não importa, é você ser fiel, fidelidade é fé, fé que é emunar no original, é fidelidade, então não entenda fé como aquela coisa mágica, magia, não fé é fidelidade, fé é obediência, fica aí com essa palavra, pastores, falando ainda sobre soberania, existe também a interpretação dos extremos, às vezes o cara acha que porque Deus é soberano, ele tem que esperar Deus fazer tudo na vida dele, não, Deus é soberano, Deus vai abrir porta, Deus é soberano, Deus vai enviar um dinheiro, Deus é soberano, ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer, e aí o cara acaba esquecendo a responsabilidade humana, esse extremo é importante a gente falar aqui, até no intervalo eu estava contando essa história engraçada do irmão que estava lá na igreja, a igreja acabou o culto, pregação maravilhosa, louvor maravilhoso, todo mundo indo embora e o cara estava lá no pátio da cozinha, lá em pé, e eu falei, vamos irmão, ele falou, não, não vou embora não que eu estou esperando Deus falar comigo, ué, Deus não falou não pela palavra, ele está esperando Deus falar, esse extremo gera gente bitolada, gente ignorante, fanática dentro da igreja, que acaba atrapalhando na interpretação do evangelho. Tem um livro de John Stott que fala, crer é também pensar, crer é também pensar, a gente precisa tomar cuidado muito com os extremos, eu já ouvi casos de pessoas, até nesse livro John Stott, ele fala, de que, como a palavra de Deus diz, que quem crer e for batizado será salvo, e quem não for está condenado, e aí pegaram uma mulher que estava com uma pneumonia e ela tinha que ser batizada, porque se ela morresse, ela ia perder a salvação, enfiar a mulher numa água gelada, a mulher teve um choque e morreu. O literalismo é perigoso. Exatamente, o outro estava com uma úlcera e disseram, o jugo será despedaçado por causa da unção, deram azeite para ele beber, infeccionou tudo, estourou, o camarada morreu, quer dizer, o crer é também pensar, eu tenho que entender que existem decisões que cabem a mim, que não cabem a Deus, aonde eu vou morar, eu quero me mudar, Senhor, revela o bairro, qual é a cor da casa, vou pintar de azul, que é a cor do céu, eu vou pintar de branco, que revela a pureza, eu quero trocar de carro, que carro vou comprar, ah, Deus pode falar, Deus pode falar, Ele é Deus, Ele é soberano, agora você também pode decidir com quem eu vou casar, como eu devo me casar, é de Deus, não é de Deus, aí entram as chamadas profecias para casamento, que não existe profecia para casamento, a gente se casa no Senhor, existem princípios bíblicos que regem a vida de um casal, uma vida conjugal e eu devo segui-las, eu tenho que amadurecer, eu tenho que crescer em graça e conhecimento, é o que muitas pessoas elas não querem, elas querem um guru, elas querem alguém para reger a vida delas, bom seria se escolher sem Deus, né? É, existe aí uma religiosidade que eles trabalham por tudo por revelação, né, tudo que eles fazem é por revelação, até baseada quando Jesus perguntou para Pedro e quem eu sou, e Pedro disse, tu és o Cristo, e ele disse, seste bem porque o Espírito Santo lhe revelou, é tão, é uma coisa tão forte que chega até a Bíblia ficar em segundo plano, ou seja, aquela questão que o pastor Marcos falou, se Deus revelou que você tem que casar com a Mariazinha, você tem que casar com a Mariazinha. Às vezes nem Deus revelou, foi o cara que pensou que Deus revelou que... Então, essa questão, aí entra, essa questão de soberania entra na questão da espiritualização de tudo, espiritualizar tudo, tudo você tem que, eu tenho que ir naquela festa, eu vou orar, tudo bem, vamos orar para Deus nos guardar no trânsito, nos guardar da violência, agora, você espiritualizar tudo, como disse o pastor, eu também não acredito nisso, sabe, Deus escolheu, tem sete bilhões de pessoas no mundo, Deus tem um monte de, né, de coisa para fazer no mundo, digamos assim, Deus está preocupado com o casamento do irmão, com quem ele vai casar, eu vou subir um monte para ver, irmão, primeiro, jovem quando for casar, tem que saber se o rapaz é um bom filho, se ele é um menino que responde a mãe, não arruma cama, vai ser um péssimo marido, é fácil de ver isso. A menina, se for uma menina que não é uma boa filha, que não cuida, que não tem responsabilidade, vai ser uma péssima esposa. Então, orar para Deus revelar quem vai ser a esposa, tem que conhecer, tem que namorar, entender que Deus é soberano, sim, mas Deus, eu vou voltar àquele mesmo ponto, Deus não é tirano. Voltando só ao aspecto aqui que o pastor falou, da questão da predestinação, claro, a predestinação existe, está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho inigente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe a visão, a linha teológica do Calvininho, que todo ali não representa todos, mas só os eleitos, aí entra onde todos, não é todos, mas ali está dizendo todos. Então, ele predestinou todos à salvação. Jesus disse, eu estou à porta e bato, se alguém abrir, ou seja, condicional, eu entrarei. Então, a salvação, o plano da salvação é de Deus. Deus, o homem por si só é incapaz de se salvar, você pode subir um monte, descer um monte, orar, jejuar, botar a roupa mais comprida que for, deixar de ver televisão, deixar... Isso não te salva, essas obras não te salvam. Mas o homem, aí cai aquela questão que a fé, ela vem da parte de Deus também, o crer vem da parte de Deus, é originário de Deus, se a salvação é pelas obras. Aí vamos entrar naquela, parece aquela propaganda da Tostini que tinha antigamente. Se Tostini vem demais porque é fresquinho, é fresquinho porque vem demais. Então, eu sou salvo pelas obras, se eu sou salvo pelas obras, então Deus não é soberano. Aqui, Paulo em Efésios 2, ele fala de dois tipos de obra. Se você pegar aqui, é claro que não tem tempo de fazer uma exegese do texto. Mas Paulo, ele diz assim, olha, versículo 8, ele diz, Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo aqui, ele sempre estava debatendo com os judaizantes. Ele estava falando, os judaizantes achavam que seriam salvos por Moisés. Achavam que seriam salvos pelas obras levíticas, pelas obras da lei, da primeira aliança. Então, Paulo, ele está combatendo aqui, está ensinando a igreja de África, como ele falou também em Gálatas, quando ele vai lá e volta, se voltar, vou circuncidar, então Cristo morreu em vão para vocês. Aí ele diz aqui, olha, porque somos feitura sua criada em Cristo Jesus para boas obras. Olha Paulo falando de obra de novo. Ele fala de uma primeira obra, dizendo que ninguém é salvo por essa obra. Que obra é essa? É a obra da lei. Mas ele fala de boas obras. E quais são essas boas obras? É a obra da graça. A obra não foi anulada. Então, tem muitas pessoas aí, da visão, como o pastor falou, que não prega, que não vai evangelizar. Já está salvo mesmo? Para que é que eu vou evangelizar? Para que é que eu vou ministrar? Para que é que eu vou levar a palavra para o traficante, para o mendigo, se já estão salvos? Então, o contexto é obras da lei, essas foram abolidas, mas a graça não acabou. Tanto que Tiago diz, me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Porque a fé sem obra é morta. Claro que não é o fato de eu ser alguém que faça a obra, levo comida para alguém, isso não me salva. Senão a gente vai entrar no aspecto do kardecismo, que diz que não há salvação fora da caridade. Mas eu, como cristão, temente a Deus, preciso fazer a obra. A obra não me salva. E eu costumo usar uma frase seguinte, as boas obras não me salvo, mas as mais obras me condenam. O pecado me condena. Então, por que eu não peco? Eu não peco para ser salvo? Não, porque Cristo já me salvou pelo sacrifício da cruz. Eu não peco, porque eu sou temente a Ele. E os seus mandamentos, que não tem nada a ver com os mandamentos da lei, os mandamentos de Cristo é um, os mandamentos de lei é outro. Esses mandamentos eu tenho que observar e guardar. Porque se eu viver nesse princípio da totalidade da salvação e colocar toda ela na soberania de Cristo, então eu não preciso fazer nada. Aí entra aquele aspecto de, então eu posso pecar, eu posso fazer o que quiser. Não, o homem tem responsabilidade sim na salvação. Ele tem incumbências que foram dadas pelo próprio Cristo. Nós temos que fazer boas obras. Melio? Realmente, esse é o nosso entendimento. Sem discordar, não tem nem porquê, né? Nós entendemos isso. Que a salvação que qualquer pessoa receber, ela é mérito de Cristo. Ela não é mérito de nenhum ser humano, nem dos próprios pregadores, que acreditam que, ah, ganhei tantas almas. A gente sabe de tantas pessoas que aceitam a Cristo, como tem um grande amigo meu, que ele entrou na igreja, pela primeira vez que ele entrou, antes mesmo de fazer o apelo, ele entendeu que o pregador estava fazendo um apelo. Ele foi lá na frente, aí o pregador perguntou, o que é que eu vim aqui para aceitar Jesus? Então o pregador botou na conta dele como sendo o mérito da pregação dele. Mas ele disse, não, aquilo foi um trabalho que o meu colega de trabalho fazia comigo, já me evangelizava há um bom tempo, e falou para mim, vai na igreja hoje e aceita Jesus. Quer dizer, um trabalho, praticamente, um discipulado, que aquele colega fazia, e que ele entendeu, recebeu, como diz Pedro, a revelação da salvação. Ele compreendeu o plano da salvação. Quando ele compreendeu, ele entendeu que ele precisava seguir aquele ritual ali. Porque, na verdade, muitas das vezes, é mais uma questão de dar o testemunho daquela fé que se está aceitando publicamente. É assim que a gente aprendeu isso, e a igreja vem trazendo esse testemunho até os dias atuais. Mas que, na verdade, ele já tinha aceitado a Cristo, decidido seguir a Cristo, muito antes mesmo dele ir lá na frente. Ele já tinha tomado essa decisão no seu coração. Ele já estava decidido disso. Então não existe mérito nem para pregador. O mérito é 100%, em questão de salvação, ele é 100% a Cristo. E o agente transmissor dessa salvação, dessa revelação, para essa salvação, é o Espírito Santo. Nós somos o quê apenas? Somos apenas o vaso que levamos essa mensagem, que levamos essa revelação. Então, se nós estamos evangelizando ali na Cracolândia, estamos evangelizando ali na Porta de Bailes, estamos evangelizando ali naquela entrada, na Marquês de Sapucaí, estamos evangelizando ali na virada de 31 para o dia 1º, de dezembro para janeiro, lugares assim que a gente jamais vai acreditar que alguém vai aceitar Jesus, pode ser que nós estamos naquele dia veiculando a mensagem da revelação dessa graça para alguém. Nós não sabemos, aí que eu não discuto nem com calvinista, nem com arminista. É uma ação que só pertence a Deus. De saber assim, poxa, eu aceitei Jesus quando eu estava indo para tal lugar. Eu conheço alguns jovens que aceitaram Jesus dentro de presídio, quando eu fazia, ainda faço hoje com menos frequência, fazer com maior frequência, evangelização dentro de presídios. Eu ouvi dizer, o que você está fazendo lá? Aquele pessoal não tem mais jeito, não. Aquele ali é o pessoal que não quer nada, ali dentro eles até aceitam. Mas depois quando pisa aqui fora, largam. E na verdade não é o que acontecia. Claro que tinha alguns que negavam a fé aqui fora. Mas temos vários amigos que permanecem firmes até hoje no Senhor, servindo a Cristo, entenderam o plano da salvação, receberam essa graça e permanecem firmes até hoje. Então é realmente um mistério que não tem que se discutir. É só praticar mesmo. Vamos para mais um break, finalizar com chave de ouro. Não sai daí, quarto e último bloco vem já já. Estamos de volta, quarto e último bloco. Agradecendo muito a Deus por você existir. Está aqui comigo, aprendendo e crescendo juntos. Porque eu também aprendo muito. A gente sempre diz aqui que a gente, na verdade, leva muito mais do que a gente traz. A gente cresce aqui com a contribuição dos pastores. Mais uma perguntinha aqui, pastores. De que forma podemos nos relacionar com a soberania de Deus? De que forma? Aceitando a soberania dele. Entendendo, não questionando, não querendo contender-se com Deus. A Bíblia diz que quem é o vaso para dizer ao olheiro a forma que ele quer. Deus é soberano e aquilo que o pastor falou no primeiro bloco, esse imperialismo do determinismo que está aí. Deus tem que fazer. Se ele não fizer, ele não é Deus. Eu vou comer a Bíblia, eu vou rasgar a Bíblia. Isso tudo aí é um show pirotécnico. Na verdade, tem pessoas que fazem isso mais para chamar a atenção do público. Deus é soberano. Ninguém manda em Deus. Mas ele, de novo, eu acredito que Deus divide sim a responsabilidade. Como um pai, dentro da sua casa, o pai é o líder. Ele é o soberano da casa. Ele é o cabeça. Mas ele ali dá aos filhos responsabilidade. Deus é um pai que nos dá responsabilidade. Ele não nos lançou a própria sorte, mas ele também não nos controla no sentido que não dá a nós a capacidade de ser nítido. Isso já começou com o primeiro homem. Deus falou, dá a você o nome às coisas. Por que Deus não deu o nome? Mandou Adão dar o nome. E essa questão da salvação, ela é sim, essencialmente, da parte de Cristo. Ninguém pode ser salvo pelas obras. Mas o homem tem responsabilidade, não na salvação, mas naquilo que condiz com a sua caminhada. Mateus 6, 34. Viva a cada dia e não se preocupe com o dia de amanhã, porque baixa a cada dia o seu mal. É viver a cada dia, buscar o reino de Deus e a sua justiça e entender que as demais coisas serão acrescentadas. Não dá para discutir ou contender. Como o Jó disse, né? Bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Vida que segue. Não adianta querer brigar com Deus. Se a gente quer brigar com Deus, a ideia é como se Deus tivesse a obrigação. Não é Deus que existe em função de você, não. É você que existe em função dele. A soberania é dele. Ele que é o Deus da sua vida. E aí... Então responda a sua pergunta, lendo aqui um texto, Isaías 45, versículo 9, que diz, Aí daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos, Acaso, dirá o barro, ao que lhe dá forma, que fazes ou a tua obra não tem alça. Maravilha. Como nós vamos contender com o nosso Criador. Obrigado, pastores. O programa foi uma bênção. Obrigado, Brasil. Obrigado a você que me ouve todos os dias. Como sempre, um beijo grande pra você. O antenado acabou, mas o culto continua na sua casa, na sua igreja, na sua vida. Beijo grande. Até a próxima. A próxima.